Veja nesta edição, Congresso em Belém debate biodiversidade na Amazônia. Instituto de Educação comemora 50 anos a favor da inclusão de crianças surdas. Câmara Federal discute demarcação de terras indígenas. Diretoria da festa lança patrocinador oficial do Sírio 2012. Educadores ambientais de Jiparaná promovem repovoamento de peixes. As dicas para o final de semana na Agenda Cultural. E no bate-papo musical de hoje, um ritmo bem paraense com o músico Ivan Cardoso. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 30 de março, já está no ar. A preocupação com a vida animal e um melhor entendimento sobre os ecossistemas foram as pautas de debates do 36º Congresso da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil, que está sendo realizado pela primeira vez em Belém. O 36º Congresso de Sociedades Zoológicos e Aquários do Brasil está dividido entre mini cursos que discutem temas voltados à biodiversidade, como por exemplo, ferramentas de qualidade de bem-estar animal. O Congresso de Zoológicos tem uma importância muito grande, porque ele passa conceitos, técnicas de como manejar animais silvestres em cativeiro. Hoje, o zoológico tem uma função muito importante na sociedade. Então, nesses momentos, a gente tenta repassar e transmitir essa mensagem de como cuidar bem desses animais. E exposição sobre a fauna e flora do país, que reúne vários estandes, como o Museu Emílio Guelde, que mostra a participação ativa do desenvolvimento científico regional por meio de pesquisa básica em animais e plantas. O Centro Nacional de Primatas, localizado em Ananideua, é a maior instituição de primatologia da América Latina, em diversidade de espécies e está entre os dez maiores do mundo. No centro, cerca de 700 animais de 23 espécies de macacos. A maioria das pesquisas que são realizadas no centro são em parceria com outras instituições, dentre elas o Instituto Evandro Chagas, a Fiocruz, as universidades tanto daqui do nosso estado como outras universidades de outros estados e também algumas universidades fora do país. Para o gerente do Mangal das Gaças, a realização desta edição do Congresso da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil na Amazônia traz um diferencial perto das anteriores em outros estados. Há muito que se fala em conservação no Brasil. Nos últimos anos, os zoológicos vêm se adequando à realidade de exigência, onde todos devem já fazer pesquisa, educação ambiental, mas pela primeira vez isso é discutido aqui dentro da Amazônia. O Congresso também homenageia o professor Dr. Manuel Aires. Pelo fato do Congresso ser aqui, é uma personalidade nossa, da região, responsável pela formação de inúmeros grupos de pesquisa que já frutificaram e na parte de conservação muitos desses grupos são atuantes. Então, nada mais justo do que nesse momento agora, pela primeira vez no Norte, o Congresso da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil estando aqui fazer essa homenagem. Durante três dias, estudantes em Biologia, Medicina Veterinária e pessoas de outras áreas que envolvem o meio ambiente estarão debatendo e trocando conhecimentos sobre os ecossistemas, já que hoje muitas questões preocupam os profissionais quando se fala em vida animal. Nós podemos observar que o bioma amazônico tem sofrido uma pressão muito grande, tanto na área de desmatamento como agora também com as novas usinas hidrelétricas que estão saindo por toda a Amazônia. E toda essa pressão leva a uma diminuição dos habitats para a fauna nativa aqui da região. O 36º Congresso da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil encerra amanhã. Todas as empresas brasileiras com mais de 10 funcionários são obrigadas, a partir da próxima segunda-feira, a implantar o ponto eletrônico. A medida é uma determinação do Ministério do Trabalho e Emprego e a sua vigência tem sido prorrogada desde agosto de 2010. O custo do equipamento de registro de ponto e do papel tem sido as principais justificativas dos empresários para não aderir à medida. O objetivo do Ministério do Trabalho é reduzir, aliás, 20 bilhões de reais em horas extras. Corrupção, gastos públicos indevidos, desvios de finalidades e a utilização dos bens públicos com fins pessoais. Fatos que envolvem a gestão pública. Uma conferência em Belém quer conscientizar a população a fim de criar uma cultura de acompanhamento dos gastos governamentais. O primeiro Consocial Pará é uma conferência estadual que tem como objetivo promover a transparência pública e incentivar a participação da sociedade no acompanhamento e no controle da gestão governamental. Delegados municipais, conselhos de políticas públicas e sociedade civil participaram do evento e discutem propostas que foram anteriormente aprovadas em conferências municipais. A Consocial Pará possui quatro eixos temáticos de discussão. São eles a transparência pública e o acesso à informação de dados públicos, mecanismos de controle social, a atuação dos conselhos de políticas públicas, a prevenção e o combate à corrupção. Essa é a primeira vez que a Consocial é realizada no Estado. Amanhã não haverá atendimento para emissão de carteiras de identidades nos postos de identificação localizados no Complexo da Polícia Civil na Avenida Magalhães Barata, no bairro de Nazaré e na Galeria BR, na rodovia BR-316, em Ananindeua. Também não haverá emissão de documentos no próximo sábado, dia 7 de abril, por causa do feriado da Semana Santa. Neste final de semana, haverá emissão de documentos no prédio da Alfândega no Centro Comercial de Belém, perto do Mercado do Vero Peso. Promover a inclusão de crianças surdas no meio social. Com essa finalidade, surgiu em Belém, na década de 1970, o Instituto Felipe Maldoni. Apenas um ano recebendo uma educação especial e a mãe, Diana Beatriz, já sente a diferença. Minha bebê desenvolveu bastante, muito mesmo. Ela era um pouquinho assim, muito imperativa, agora ela está muito melhor, sabe? Está ótima, está aprendendo rápido os sinais. Ela faz muitas coisas que você nem imagina o quanto. O avanço é percebido por todas as famílias. A Maria Rita, ela já desenvolveu bastante tudo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, ela se desenvolveu muito, tanto na linguagem, quanto na oralidade, né? Em Libra, estudo, ensinar, estudo. As crianças estudam no Instituto Felipe Maldoni, especializado em surdez. O Instituto Felipe Maldoni, aqui em Belém do Pará, ele vem fazendo um trabalho que facilita muito, posteriormente, a inclusão desses alunos. É um trabalho de base, é um trabalho que proporciona a inclusão da melhor forma possível, da melhor maneira possível, que eles possam se adaptar melhor, que possam se desenvolver juntamente com os outros alunos ouvintes em classe. O Instituto oferece o serviço diferenciado há 40 anos em Belém. Uma celebração eucarística reuniu funcionários, pais e alunos na igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Foi a comemoração do aniversário. A missão do Instituto é proporcionar qualidade de vida à população surda a partir de uma educação especial. O Instituto é referência na educação especial de crianças e jovens na faixa etária de 0 a 21 anos. Atualmente, 309 alunos recebem este atendimento especializado. Quem conhece o trabalho do Instituto reconhece o valor. Quando eu descobri que o meu filho era surdo, me encaminharam ao Instituto Felipe de Maldoni. Quando eu entrei, eu me senti muito acolhida pelas irmãs, pelas técnicas também, que me deram força, porque é difícil, né, no começo. Mas, para mim, foi muito importante os seis anos que ele passou na instituição, aprendeu. O Pará foi o primeiro estado do Brasil a receber a instituição. Para nós é motivo de orgulho ter sido professor, e nós continuamos como voluntários nesse trabalho, e ver os nossos ex-alunos já no processo de inclusão das escolas regulares, tanto da rede privada como da rede pública, como muitos profissionais. E o principal disso é a grande inclusão social, e o que possibilitou para que essas pessoas possam ter uma vida tão normal quanto os ouvintes, que esse é o objetivo maior da instituição. Então, esse é o grande reconhecimento que nós temos, e a gratidão de todo esse trabalho no estado do Pará. Os medicamentos distribuídos pelo Ministério da Saúde receberão nova embalagem. Dentro de seis meses, todas as empresas público e privadas que comercializarem com o governo federal deverão adotar um novo modelo visual para as caixas nas cores de verde e branco. As modificações incluem maior destaque ao nome do princípio ativo e ao símbolo do Sistema Único de Saúde. A medida foi publicada no Diário Oficial da União em uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A demarcação das terras indígenas será tema de reunião na próxima terça-feira na Câmara Federal em Brasília. Em função das diversas reuniões que aconteceram em todo o Brasil, em especial em Rondônia, é que a Câmara Federal vai discutir a PEC 215, que tira a demarcação das terras indígenas e seus direitos tradicionais. Fere também o artigo 231 e 232 da Constituição. Se trazer para o Parlamento, nós não vamos mais ter demarcação de terras indígenas. E o Brasil tem que deixar essa mania de querer emendar, mudar a Constituição. Nós temos que cumprir a Constituição. O tema entra em discussão na Câmara pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Junto com o CIMI, junto com a própria CNBB, OAB, os movimentos indígenas, a Frente Parlamentar dos Povos Indígenas, nós vamos estar em prontidão para que essa PEC vá para arquivo. De acordo com o Padre Tom, os maiores interessados em validar a PEC são os ruralistas. A força no Congresso Nacional é desproporcional à representatividade do povo, dos professores, dos negros, dos operários, dos indígenas. E eles têm uma bancada grande de cerca de 200 deputados e querem usar dessa força para legislar em causa própria. Para a vice-presidente do CIMI, a comissão contrária à emenda 215 deve o mais rápido possível se opor a essa injustiça antes que os índios tenham seus direitos comprometidos. O movimento indígena, as organizações indígenas, estão todos muito bem organizados e estão marcando presença no Congresso para que essa PEC não seja aprovada, não seja aprovada, porque vem ferir um direito indígena. 43 mil trabalhadores pararam suas atividades e colocaram em riscos os cronogramas de execução de quatro hidrelétricas na região norte. Nas hidrelétricas do Rio Madeira, em Porto Velho, o clima está tenso. A greve já dura 22 dias em Giral e 8 em Santo Antônio. O canteiro de obras da usina de Belo Monte também esteve em greve. Aliás, está em greve. 3 mil funcionários, de um total de 7 mil, pararam as atividades pedindo melhores condições de trabalho. A hidrelétrica no Rio Telespires, na fronteira entre o Pará e o Mato Grosso, teve sua licença de instalação suspensa pela Justiça nesta semana e os trabalhadores foram interrompidos. Aliás, os trabalhos foram interrompidos. As greves são motivadas principalmente por pedidos de aumento salarial e de melhores condições de trabalho. E você acompanha nesta edição ainda. Diretoria da Festa lança patrocinador oficial do Sírio 2012. Educadores ambientais de Giparaná promovem repovoamento de peixes. As dicas para o final de semana na agenda cultural. E no bate-papo musical de hoje, o ritmo bem paraense com o músico Ivan Cardoso. Sírio 2012. Nesta quinta-feira, foi lançado o projeto do patrocinador oficial do Sírio deste ano. Criado em 2003, o projeto tem o objetivo de captar recursos para a realização do Sírio e para manter vivas as atividades das obras sociais da paróquia de Nazaré. Uma assinatura que marca o compromisso com a maior festa religiosa do mundo. Na noite de lançamento do patrocinador oficial do Sírio 2012, um recorde, 15 patrocinadores e 23 apoiadores. Quando você associa o nome de uma empresa, especialmente aquelas que trabalham prestando serviço, como é o caso da Unimed Belém. E essa marca está associada a um nome forte, como o Sírio, que tem toda uma conotação realmente de sucesso, das coisas acontecerem da melhor maneira possível, e cada vez melhor, cada ano que passa melhor. Então, sem dúvida nenhuma, é altamente gratificante. Eu acho que o investimento que a empresa faz é muito pequeno até em relação ao retorno que a gente tem. As empresas que contribuem pela primeira vez acreditam no projeto. É importante agregar porque, além de expressar a fé que é de todo o paraense, e, como eu digo, eu sou católico desde a nascença, a associação, a marca, traz muitos benefícios, porque é o momento em que Belém recebe mais visitantes, não só do Pará, mas como de todo o Brasil e agora do mundo, que o Sírio já está avançando as fronteiras do país, não só do Estado. A verba investida pelos patrocinadores e apoiadores ajudam, além da realização do Sírio. Contribuem para a manutenção dos projetos sociais da Basílica Santuário, que mantém anualmente cerca de três creches, atendendo a mais de 500 crianças. Os recursos também são destinados às seis comunidades mantidas pela paróquia. Cada centavo investido está ajudando uma criança carente, ajudando o pai dessa criança, a mãe dessa criança, que fazem parte das comunidades, são seis comunidades e três creches, com mais de mil pessoas ligadas a essa comunidade. Então, esses patrocinadores, apoiadores e agora, esse ano, o realizador do Sírio, que vai se juntar ao governo do Estado e à Prefeitura, com certeza vão alavancar essa ajuda, essa assistência que nós podemos dar. Então, cada centavo é enrevestido para a assistência dessas pessoas e para a realização do Sírio. A expectativa é alcançar até outubro entre 20 e 30 patrocinadores e apoiadores. O Sírio pertence a todos. Quanto mais empresas, organismos, pessoas se envolverem para participar do Sírio, mais ele estará cumprindo a sua missão. O Sírio é um projeto de evangelização, levar a boa nova através da figura de Nossa Senhora. Essa é a importância dessa noite. Patrocinadores, apoiadores, realizadores, todas essas pessoas que se envolvem conosco, elas entram na dinâmica do Sírio, são tocadas, são positivamente contagiadas com a realização do Sírio. E assim são também evangelizadas. E nós oferecemos à sociedade, eu vou dizer, o maior espetáculo que se pode oferecer, muito mais bonito do que todas as festas que o mundo inteiro possa realizar no nosso ambiente. O Sírio é a coisa mais linda que temos para oferecer. Nesta manhã, foi sepultado no município de Barcarena, no Pará, Frei José Ivanildo Santos Carneiro. O Frei Capuchinho tinha 28 anos, era mineiro e atuava na diocese de Abaitetuba. Ele foi vítima de pneumonia e durante os últimos anos desenvolveu o seu trabalho pastoral no Furo do Nazário, na Ilha das Onças, na região insular de Belém. Um grupo de educadores ambientais voluntários de Giparaná, em Rondônia, promove o repovoamento de 100 mil peixes no rio Machado e em mais três afluentes. O rio de Giparaná, que divide a cidade em dois distritos, além de ser o grande receptor de afluentes que compõe a bacia hidrográfica na micro região. Um dos problemas vivenciados são os dejetos domésticos, lançados diretamente nos cursos d'água devido à ausência de um sistema de coleta e tratamento de esgoto. Dados de 2008 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que o rio Machado já está poluído e assoreado, por causa da remoção das matas ciliares e da ocupação ilegal das margens do rio pelos ribeirinhos. O queijo de Giparaná, ele produz lixo, gera lixo, mas nós recebemos aqui de vários municípios aí para cima, aí para o lado de Cacuau, Presidente Médio e aqui para o lado de Urupá. Então, claro que Giparaná tem culpa, a população tem culpa também, porque não fazem o trabalho de acordo com a consciência. Mas é obrigação e dever nosso bater em cima disso aí, puxando para que sensibilize esse pessoal e pare um pouco também de poluir, porque o nosso rio, se continuar do jeito que está, não vai mais 10, 20 anos para ficar igual um júri para fora, para não falar o nome de cidades. Preocupados com essa estatística é que o Grupo de Educadores Ambientais Voluntários, o GEAVE, e entidades ligadas ao meio ambiente, promoveram uma programação especial para comemorar o Dia Mundial da Água. Uma das ações foi o repovoamento com peixes nas águas do rio Machado e mais três afluentes, onde o objetivo é equilibrar o ambiente proporcionando alimento tanto para as famílias que vivem à beira do rio, quanto para os que sobrevivem da pesca profissional. Nós começamos com 30 mil, o ano passado nós já repovoamos com 60 mil, e hoje nós estamos soltando 100 mil peixes. Esse trabalho em conjunto demonstra que a população de Giparaná, a população vizinha, como temos aqui hoje produtores, trazendo um peixe juvenil que já tem as condições necessárias de sobrevivência dentro das nossas águas do rio Machado e Rio Urupá. A soltura dos peixes foi realizada com a colaboração dos ribeirinhos e pescadores. Aos poucos, eles iam enchendo as caixas de isopor e se direcionando para os pontos principais do rio Machado. Ao todo, 100 mil peixes vão se juntar aos que se reproduziram no período da Piracema. A espécie tambaqui, doada pelo piscicultor Jamilce, tem de 10 a 20 centímetros, tamanho ideal para que eles consigam se defender e buscar seu próprio alimento. A gente teve a oportunidade de colocar o laboratório e ter uma grande produção de alevinos, aí a gente foi onde teve essa ideia de estar contribuindo para o meio ambiente e de estar doando, todo ano, uma quantidade de alevinos. O que leva as pessoas a querer repovoar rios e represas com peixes é a ideia de que estão faltando peixes. Mas por que faltam? Devido à degradação ambiental e ao excesso de pesca ou pesca inadequada, é o que salienta o coordenador do GEAVE. Nós sabemos que também tem o pescador de final de semana, que é controlado e deve até se organizar, procurando a Sedan e a CEA para se organizar. E a população de modo geral, né? Porque a gente Paraná é uma cidade carente de lazer e você sabe que na sexta-feira e sábado e domingo o pessoal vai para se divertir e fazer a pescada nele no final de semana. E você acompanha agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Fotografias que misturam épocas, olhares diferentes e retratam lembranças. A exposição File 00 de Flávia Mutran reúne trabalhos inéditos e premiados. Em cartaz até o dia 28 de abril, na Câmara Co-Galeria, de terça a sexta, das 15h às 19h. E aos sábados, das 10h às 13h. A entrada é franca. Comemorando dois anos de funcionamento, o Centro Cultural Sesc Boulevard apresenta o espetáculo Embuste Teatro com Bonecos. O espetáculo conta histórias com enredo amazônico e está em cartaz durante todos os domingos de abril, sempre às 11h com a entrada franca. Lançando seu novo trabalho no reino da Carimbolândia, Ivan Cardoso se apresenta sábado, dia 31, às 19h no Centro Cultural Sesc Boulevard. A entrada é franca. Uma programação especial marca hoje 128 anos da libertação dos escravos no município de Benevides, no Pará. A população poderá contar com atrações de teatros, corais, desfiles e exposições. Em 1884, a cidade foi a primeira no estado do Pará e a segunda do Brasil a abolir a escravidão, antes mesmo da Lei Áurea, que foi promulgada em 1888. No bate-papo musical de hoje, você vai conhecer um pouco mais da carreira do cantor e compositor paraense Ivan Cardoso. Ele está lançando seu mais novo CD no reino da Carimbolândia. Com 29 anos de carreira, ele já participou de vários festivais e está lançando seu terceiro CD, no reino da Carimbolândia. O nosso convidado de hoje no bate-papo musical é o músico paraense Ivan Cardoso. Ivan, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso bate-papo. E como é que é esse ritmo que você chamou de Carimbol Universitário? Ok. Eu que agradeço, Patrícia. Bom, enfim, o Carimbol Universitário é um carimbol onde a gente está fazendo uma junção de elementos eletrônicos com elementos acústicos, né? Onde deu uma sonoridade bem moderna, né? A música hoje no mundo usa muito elementos eletrônicos, então eu quis dar uma modernidade no Carimbol, né? E ficou bem legal. Agora como é que foi que a música surgiu na tua vida? Como é que foi essa descoberta de que a música seria a tua vocação e o que você ia amar fazer durante a vida? Bom, eu era criança quando eu ganhei o meu primeiro violão presente da minha mãe e a partir daí eu não parei mais, né? Eu sou um músico autodidata e eu fui aprendendo com todas as pessoas que eu via tocando. Eu sempre parava e perguntava, pedia informações, né? E assim eu fui aprendendo a harmonia e até hoje eu não parei mais. Agora, Ivan, qual a importância de se valorizar ritmos regionais tão tradicionais como o Carimbol, né? De produzir novas músicas, trazendo à tona sempre esse ritmo? Bom, o Carimbol é um ritmo que o mundo gosta, né? Eu mesmo trabalho na noite em Belém e eu toco em muitos polos turísticos, em muitos restaurantes onde vão muitos turistas. Não só turistas que vêm do exterior, de outros países, assim como turistas do Brasil mesmo, né? Que passam por Belém e, nossa, eles adoram o nosso ritmo. Eles pedem pra gente tocar e se contagiam. Então eu vejo necessário que seja produzido Carimbol, sabe, na nossa região e que isso seja escoado pro Brasil, pro mundo. E o meu filho falou, pai, mas Carimbol, você vai gravar Carimbol? Carimbol o pessoal não gosta mais. Meus amigos lá na universidade, meus colegas, vaiaram um grupo de Carimbol que se apresentou lá. Eu digo, não, meu filho, tudo bem, então eu vou fazer o Carimbol universitário. Daí veio essa ideia de fazer um Carimbol mais moderno, misturando esses elementos eletrônicos, colocando DJ no Carimbol, entendeu? Que dá esse diferencial, né? E o lançamento será sábado, no Sesc Boulevard, fica ali em frente à Estação das Docas, às 19 horas, entrada franca, ninguém paga nada pra entrar. Agora, eu só peço que as pessoas cheguem antes um pouquinho, porque comece impreterivelmente às 19 horas, tá? O teatro não comporta muita gente, então, pra não ficar em pé, chegue cedo. Muito obrigada, Ivan, pela sua participação, por ter aceitado participar do nosso bate-papo. Pra quem gosta de boa música, de Carimbol, fica aí a dica. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Até a semana que vem. E o povo inteiro cantando, carimbolandeando, na terra do Carimbol. Chama, vere, que, chamele, clama por no Sindoparás. Chegou-se a Nilson, Nazaré, o Cirticó. Curica, trouxe de Borna, da ilha de Marajó. E é pra fazer um brinde da noite do Carimbol. Chama, vere, que, chamele, clama por no Sindoparás. Chegou-se a Nilson, Nazaré, o Cirticó. Curica, trouxe de Borna, da ilha de Marajó.